E na reportagem de João Pedro Neto, veja como os equipamentos agrícolas do PAC ajudaram a pequena cidade de Mimoso de Goiás, no interior do estado, a melhorar as estradas e a qualidade de vida dos moradores. Mimoso é uma cidade de cerca de 3 mil habitantes no interior do estado de Goiás. A maior parte da população vive na zona rural e tira sustento principalmente da agricultura. São mais de 400 famílias de agricultores familiares. Mas um problema por aqui era o deslocamento das pessoas e o escoamento da produção na zona rural, onde as distâncias geralmente são maiores e as condições das estradas nem sempre são boas. Não era fácil não. A situação aqui era bem difícil. Atoleiro, muito mesmo. Antes, no início, a gente enfrentou muito atoleiro. Mas Mimoso de Goiás recebeu nos últimos meses três máquinas do governo federal para recuperar as estradas vicinais do município. Uma retroescavadeira, uma motonivelador e um caminhão caçamba. São máquinas como essa que fazem o trabalho de nivelamento do solo, cavam valas para evitar o acúmulo da água e compactam o chão. Esses equipamentos ajudam a melhorar a mobilidade na zona rural do município, conservando estradas por onde passam pessoas, alimentos, produtos, remédios e transporte escolar. As estradas, elas estavam todas danificadas. Isso prejudica o quê? O escoamento de produção. O município de Mimoso é um município que produz muita soja, milho. Então, isso vem ajudar o grande produtor a escoar sua produção, o pequeno produtor também, o agricultor familiar, que depende das estradas também para a sua sobrevivência. E além disso tudo também, a melhoria das estradas, ela vai importar um resultado na educação, porque ela vai colaborar com o transporte escolar. Eliana Tavares é professora do ensino básico numa escola da zona rural da região há cerca de 20 anos. Ela diz que a melhoria das estradas era uma grande necessidade. Antigamente, eles saíam de casa muito cedo, muito cedo, e hoje não, já vão mais tarde, chegam mais cedo em casa, facilitou muito a vida deles e dos pais, que preocupam menos com os filhos. Para o seu Hélio Teixeira, vaqueiro numa fazenda próxima da cidade, agora deve ficar mais fácil fazer o transporte em toda a região. Teve uma época aqui que não passava carro aqui nesse trecho, não. Estava muito complicado, né? Aí agora deu uma melhorada boa. A estrada é a base de tudo no município, né? Quando a estrada está boa, tudo vai bem também. Mimoso de Goiás é um dos 5.061 municípios brasileiros que tem até 50 mil habitantes. Todas essas cidades receberam do governo federal pelo menos um equipamento para a conservação de estradas vicinais. A ideia é entregar todas as 18 mil máquinas, que custaram cerca de 5 bilhões de reais, até o final desse semestre. Cerca de 25 milhões de pessoas que vivem no meio rural são beneficiadas pela iniciativa, que faz parte do PAC Equipamentos. Nesses municípios até 50 mil habitantes, nós temos 83% da população que vive no meio rural brasileiro. Então, é um grande programa de mobilidade rural, em parceria com as prefeituras dos menores municípios, não só para o escoamento da produção da agricultura e da pecuária, mas também para outras necessidades de mobilidade da população, seja para os ônibus escolares, para o transporte de pacientes em ambulâncias e todas as necessidades que uma comunidade tem, enfim, de mercadoria, serviços. Então, um grande programa de mobilidade urbana. No Nordeste, com o caminhão-pipa e a pacarregadeira, também permitirá uma atuação de segurança hídrica nesses municípios.